Olá, graça e paz, bom dia, bem-vindo a mais um Devocional, Billy Graham, e o título de hoje é Tirando vantagem da adversidade, e o versículo está em Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz o seguinte Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Billy Graham começa falando nesse Devocional que há pouco tempo havia uma canção popular que dizia as seguintes palavras Eu sinto muito, eu nunca lhe prometi um jardim de rosas Deus certamente criou para o homem um maravilhoso jardim, o Jardim do Éden Um estado de perfeição no qual o homem poderia viver livre de qualquer desejo Mas o homem pecou, desobedeceu a Deus e foi comer da árvore que Deus disse para não comer A consequência foi que Deus fechou o jardim Contudo, ainda agora, Deus prometeu nos livrar das adversidades No nosso dia a dia, temos duas maneiras de responder às adversidades Podemos desistir e ficar deprimidos, ou podemos vencê-las e ficar alegres O problema em desistir e ficar deprimido é que as adversidades, elas não param Em vez disso, parece que pioram Uma das melhores maneiras de vencer toda e qualquer adversidade é louvar a Deus No meio do turbilhão, comece a cantar, a louvar a Deus Ler os salmos em voz alta, meditar nas escrituras, entoar um cântico de louvor a Deus Lembre-se, o louvor não é porque vencemos, mas vencemos porque louvamos Meditar e ler as escrituras também é uma saída maravilhosa Nós temos o trecho de Romanos, por exemplo, que diz que Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades Nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Amém? Lembre-se, a nossa esperança não está baseada nas circunstâncias que nos rodeiam A nossa esperança está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, no seu sangue e na sua justiça Em Cristo, a rocha sólida, estamos firmados E todo o terreno ao redor é areia movedista Também temos outra música que diz o seguinte Se eu nunca tivesse problemas, como saberia que Deus pode resolvê-los? Como saberia o que a fé em Deus pode fazer? É nas adversidades que aprendemos a confiar em Jesus E através da confiança nele, podemos vencê-las Olhe para as adversidades como uma oportunidade que Deus nos coloca Para crescermos na fé e nos tornarmos mais fortes Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te louvamos mais uma vez Por tua graça, por tua misericórdia Por teu infinito amor E nós pedimos Senhor nos ajuda, nos dê força para permanecermos em ti A rocha sólida Nos ajuda a enxergarmos toda e qualquer adversidade Como uma oportunidade de provarmos o teu poder O teu amor e a tua graça Senhor Jesus, em teu nome, oramos e agradecemos Amém Amém Deus abençoe seu dia